Obrigada, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados. Começo por endereçar uma saudação muito especial ao PCP, que mudou de posição entre a apreciação na Assembleia Legislativa na região autónoma dos Açores e a apreciação na Assembleia da República. Sendo certo, Sr. Deputado António Filipe Casca, a razão está do seu lado e, por isso, saúdo. Queria também dirigir uma palavra ao Sr. Deputado João Almeida sobre a intervenção que fez. Vamos por partes. É verdade, foi criada uma comissão eventual, denominada Severa, que ao longo desta legislatura na região autónoma dos Açores, se dedicou a estudar e a propor um conjunto de soluções no Parlamento Regional propôs. No Parlamento Regional propôs. Portanto, estudou, elaborou propostas, algumas foram à Assembleia Legislativa da região autónoma dos Açores. Nesta matéria é verdade que aquilo que estava em estudo na comissão era muito mais amplo do que a questão do voto em mobilidade. E tínhamos uma opção ou continuar a deixar de fora todos os açorianos em situação de mobilidade quando ocorrer o ato eleitoral. E eu gostava de lembrar que, para o Partido Socialista, a questão da mobilidade é uma questão muito assumida como vital. No caso dos Açores, isto tem uma pertinência muito particular. Nós estamos a falar de nove ilhas, estamos a falar de centenas de estudantes deslocados na Madeira e no território continental e estamos a falar de centenas de doentes que se deslocam em Terilhas e que se deslocam para o continente, por vezes para estadas muito prolongadas. Senhor Deputado, se estamos todos de acordo com o voto antecipado em mobilidade, a opção era não garantir a estas açorianas e a estes açorianos que pudessem votar nas próximas eleições. Bom, eu gostaria de esclarecer aqui uma coisa. A Assembleia Legislativa da região autónoma dos Açores tem 57 deputados, dos quais 51 votaram a favor desta lei. Se isto não é consenso, eu não sei o que é que é consenso, senhor Deputado. E queria dizer-lhe que para nós a componente mais importante até do que o combate à abstenção é a garantia do exercício do direito ao voto por todas as açorianas e por todos os açorianos que por razões da sua vida escolar, académica, por razões de saúde, por razões de trabalho não conseguem estar na mesa de voto da sua freguesia de residência naquele dia. Parece-me, portanto, que a abstenção do PPM, do CDS-PP, tirando a parte em que toma as dores do PPM, que se manifestou contra a forma como decorreu este processo, não tem nenhuma razão de ser e não poderia haver consenso maior do que 51 deputados da Assembleia Legislativa para diminuir o uso de uma competência sua, apresentam esta.